Aí pessoal, o nosso vídeo deu uma cortada aí, né? Não sei o que aconteceu aí no celular, mas estamos aí seguindo a nossa estrada aí, até o nosso destino aí, até o Presidente Prudente, né? Mesmo a gente saindo do Mato Grosso aí, a gente está pegando uma área que tem bastante criação de gado ainda, que vem do estado de São Paulo, né? Porque São Paulo também tem muita invernada, né? Muitos criadores de gado estão concentrados aqui em São Paulo. A gente sabe que é um lugar famoso pela criação de gado, tropas fazendeiros de invernada, né? Isso até parece ainda que nós estamos em Mato Grosso, mas não estamos, estamos em São Paulo mesmo. É, até pelas estradas bem melhor, bem protegida, bem mais segura, acostamento bonito, bem arrumadinho, sinalização, né? É, um monte de recurso nas belas estradas, quer dizer, então estamos em Mato Grosso. Lá não tinha nada disso. É, já é uma estrada pedagiada, né? E eu não sei se é esse trecho aqui, mas é o trecho para trás, tem umas varitas que tem telefone, bem interessante. É, cada ponto, eu acho que cada um, vocês vão ver aqui do lado direito do vídeo, vocês vão ver, depois da placa amarela ali, da plaquinha azul, tem um telefone ali, que é para o pessoal ligar. E aí, vamos ver aqui, 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 vamos ver aqui. No caso do Pesco de Socorro, né? Olha só essa, é só essa aí, olha. Legal, é só passar uma cabine, né? É muito bom isso. Olha o rio do Saltinho aí, olha, aqui tem lugar para encostar se quiser encostar aí, olha. Tem, mas é um rio coitadinho. Muito pequeno, né? Muito pequenininho. É, já disse tudo, Saltinho. É. Tinho. É até pequenininho. Cheguei uma serrinha boa aqui agora, né? Mas ia ir por Maringá, Maringá da Londrina E resolvemos ir por outra estrada agora, né? Mas vai ser muita estrada Conversei com um caminhoneiro no posto de gasolina ali Ele falou que tem uma outra estrada A gente está indo no sentido Ponta Grossa E sai em Ponta Grossa aí Que a gente vai desenhar um pouco o hospedagem Na Londrina, ali, no Paraná, né? Que são muito caros Aqui a gente vai pegar algum hospedagem Mas não é tão caro, né? Nós pegamos um pedágio ali atrás Porque é R$150, né? R$150 E o hospedagem do Paraná é na faixa De R$12,00, R$15,00 cada pedágio, né? É, dentro do Paraná, o preço do pedágio Ele é praticamente absurdo Então a gente vai tentar desviar um pouco, né? O caminhoneiro ensinou umas estradas ali Que eles também fazem aqueles desvios Para evitar muito o pedágio, né? Porque é um absurdo o preço que eles cobram no Paraná O pedágio do Paranaense é muito caro É o mais caro do Brasil, né? Parece que não tem pedágio mais caro Porque é um pedágio de Paranaense É, inclusive, ele... Cicaba na Hermônia em Curitiba, né? E ele falou pra nós aí que... Que ele tava indo pra casa também Que ele ia fazer essa volta aí Que a gente tá fazendo Aí tem uma faca na frente, né? Bom, é que não é escrito Santo Anastasio Santo Anastasio O que você tem em Fernandes E aí, Machado A Machado Eu não sei qual que é o significado lá, né? É o Santo Antônio Machado Pode ser Tem bastante cidades que a gente não conhece A cidade de São Paulo Quer dizer, todas, né? É, todas, na realidade A gente ouve falar algumas cidades, né? Mas a gente não conhece nenhuma na realidade Levite de município Santo Anastasio Piqueirobe É Piqueirobe ou Piqueirobi? Piqueirobe Tá vim falando esse cara Presidente Prudente, ele é o fato da 42 É, a gente vai até Presidente Prudente Daí, de Presidente Prudente A gente vai pegar sentido... Deixa eu ver o nome aqui Sentido Paraná mesmo Regento Feijó daí Presidente Feijó? Regento Regento É isso? Regento Feijó Muita estrada, né, pessoal? Muita estrada que a gente nunca ouviu falar, né? Tem muitos caminhos para correr daqui até chegar no litoral do Paraná Chega lá, trocar a roupa, tomar banho e seguir de novo, né? Eu acho que nós vamos ficar um pouquinho, né? Uns dias para resolver uns negócios que a gente tem que resolver lá Dez, quinze dias É... É... Estão fazendo um vídeo aí para mostrar para vocês em quantos quilômetros aí a Dorinha rodou, né? É... E até aqui ela não se queixou de nada, está indo bem, graças a Deus Está tranquila É... Que foi o... A Dorinha tem sido pontual com a gente aí Olha pessoal, essa placa aí que vocês estão vendo aí, olha... Com certeza é do mesmo fazendeiro, né? Olha, ali aquela placa mais adiante aí que vocês veem essa placa aí de um cer... Não é que é cerfo? É um cerfo? É um cerfo, né? É... Se vocês olharem aí... Verando essa placa aí tem um acesso aí, olha pessoal Porque os animais passam aí por baixo É o caminho dos animais E lá na frente tem outra Pode ver que tem bastante placa disso aí Os animais passam por baixo da BR Isso é bem interessante, né? Sim, é um acesso que eles fizeram para os animais passarem Para não ficar passando por cima, né? E não acontecer acidentes aí Que está matando os animais aí Ou acabar até prejudicando o motorista, né? Então pessoal, aqui tem acesso aí Tem tudo pra onde? Acesso aí a outra cidade, né? Aqui tem acesso a Santo... Anastácio E Paranapanema, né? Paranapanema e Deodoro Sampaio A gente não vai entrar por essa cidade Porque o caminho A rota da gente é diferente, né? É o Santo Anastácio Ribeira dos Índios Como a gente tá indo pra... Incidente Prudente A gente não tá pegando acesso à cidade Ao lado da BR, tá pessoal? A gente tá indo direto aí Até porque a gente tem que chegar até pra Incidente Prudente Pra gente tá esvaziando em celular aí Por causa dos vídeos, né? Estamos chegando mais num pedágio aí na frente Vamos ver qual tá o valor, né? Se é R$7,50 também Vamos ver qual tá o valor, né? Se é R$7,50 também É, tá longe aí da placa É, tá longe aí A um quilômetro a pedágio aí Retorno aí é bem feito, né? Pra quem quiser retornar antes da pedágio Bonito isso aí, ó É legal É São Paulo, né? É, é São Paulo R$10,50 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 Motocicleta R$5,00 já Automotor... Automóvel utilitário Utilitário R$10,50 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 E ainda tem fiscalização eletrônica Quando for lá e se descer Se você devolver, né? É Vamos lá pagar os R$10,00, né? Não tem? Eu tenho Não, tá tudo estuprado Essa é a parte que dói, gente Pedágio Dá revolso Essa é a parte que dói mesmo Você paga imposto pra tudo E ainda paga pedágio A gasolina R$6,00, R$7,00 Já tiram todo o imposto possível na gasolina Possível e impossível Na gasolina No petróleo No diesel também Os caminhoneiros, né? E ainda tem que pagar pedágio Ah, mas deixa eu falar Gente, nós pegamos a gasolina agora aí No estado de São Paulo Não foi R$7,00, não Um pouquinho menos, né? Do que lá Mas mesmo assim é um absurdo pra esta gasolina Sim Mas nós pegamos Paguemos aí O combustível aí R$5,00 e R$47,00 Tudo bem? Boa tarde Obrigado Nós pagamos aí Nós pagamos aí R$5,00 e R$47,00 Na gasolina No estado de São Paulo Lá pro lado do Mato Grosso Já chegou a R$7,00 É, lá tá bem mais alto Do que a gasolina Mas É por isso que eu digo pessoal É muito caro no Brasil O combustível aqui no Brasil Ele se torna muito caro demais E daí Pra completar essa hospedagem É o que faz com que muita gente não viaja Mas a gente precisa viajar Então se obriga a pagar, né? Não tem outro jeito Não tem outra saída Não tem outra saída Chegamos aí Presidente e Prudente Pessoal São Paulo Não dá pra tudo Ele mostra só a estrada Não mostra a cidade Tipo ele não dá pra tudo Aí melhorou Aí pessoal Tava tentando arrumar a câmera aí Porque tá muito baixa, né? Presidente e Prudente Chegamos Estamos aí dentro da...